Música Normalmente o começo do ano é tempo da gente parar, pensar, estabelecer metas, fazer previsões de como vai ser esse ano. E parece que 2021 mais do que nunca precisou dessa pausa pra gente recomeçar, zerar tudo que passou até 2020 e fazer uma tentativa de começar tudo de novo, botar a nossa cabeça em sintonia com o corpo pra começar tudo zen. Por isso o janeiro é considerado o mês branco, janeiro branco. Quer dizer, eu tô tudo em branco pra gente começar tudo de novo. É sobre essa volta, o tudo de novo, o janeiro branco, a saúde mental, que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre todos esses assuntos é um experto no assunto, claro, que é o doutor Ernesto Mandelli. Bom dia, doutor Mandelli. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui com você e com seus telespectadores e procurar ajudá-los a entender mais as coisas que acontecem, né, do ponto de vista da psicanálise. Eu que agradeço mais uma vez a sua presença pra gente conversar sobre esses assuntos, que às vezes parecem simples, o ano tá começando, a gente pega a agenda, faz aquele monte de anotações, de previsões. Este ano parece que a coisa tá valendo mais a pena a gente fazer essas metas a serem alcançadas, né, doutor Mandelli? É porque nós saímos, vamos dizer assim, de um período de escuridão. Isso. Que foi a pandemia, né, que foi a questão de você não saber o que ia acontecer, correndo risco de vida, sendo limitada as suas atividades rotineiras. Então, isso criou um nível de ansiedade muito grande. Então, quando nós começamos um ano com a questão, também com a previsão da vacina, né, então tudo isso nos alivia e nos dá condições de começar a pensar no futuro. E pensar no futuro, ele é muito importante pra nossa saúde emocional. Verdade. Por quê? Porque quando nós temos um sentido de vida, quando nós temos objetivos de vida, né, a nossa mente, ela fica focada naquilo. Ela não fica focada em coisas desconhecidas e coisas que criam ansiedade. É pra isso que a gente estabelece as metas, né, pra focar no que é mais importante, né? Exatamente. Saber se é a prioridade, você determinar uma data. Só não vale aquele negócio assim, eu vou perder 20 quilos, essas metas assim também meio inatingíveis, elas não podem gerar uma sensação de frustração, tipo, eu não consegui fazer isso, eu não tô conseguindo me manter dentro das minhas metas. É, porque nem tudo que nós queremos, nós desejamos, né? Então, quando você quer uma coisa, eu quero emagrecer 20 quilos, né, e você estabelece algo que é, vamos dizer assim, não impossível, porque impossível é, mas algo que seja muito difícil de ser cumprido, ele vai te dar uma sensação de frustração. É verdade. E se você estabelece muitas coisas irreais, muitas vezes essa frustração, ela é confundida com depressão. É verdade. Mas assim, quando a gente vem de um ano como o de 2020, onde praticamente, eu diria, todo mundo teve um ano difícil, teve um ano de frustração, de limitação, a gente, quando o calendário dá a virada, a gente diz, mudou tudo. Quer dizer, a virada do calendário não muda tudo, quem tem que mudar é a gente. Mas aí a gente começa a estabelecer metas de tudo que eu não fiz no ano passado, eu tenho que fazer agora. Isso não pode também causar esse certo desconforto mais tarde? Na maioria das vezes, queria. Tanto é que aquela sensação de mal-estar que muitas pessoas têm no final de ano. Exatamente. Nas festas de ano. Porque quando chega no final do ano, as pessoas lembram do que estabeleceram no início do ano. E aí vem aquela frustração que você colocou, que você muito bem colocou em relação às metas que são... Não cumpridas. Não cumpridas. E aí, como é que a gente faz com a cabeça da gente para manter a nossa saúde mental, já que é esse o foco do janeiro branco? Tipo, eu tenho que me manter dentro de um nível aceitável, tanto para mim, quanto para minhas limitações? Quer dizer, eu só não vou conseguir fazer isso. E às vezes a gente já sabe até de antemão que não vai conseguir, não sabe não? É, quando você diz que vai emagrecer 20 quilos, a maioria das pessoas pelo menos sabe que isso é muito difícil de acontecer. É muito difícil, né? Até porque o ano tem 365 dias, é fácil a gente desfocar dessas metas ao longo do ano, né? Exatamente. Por isso que muitas vezes essa questão de regime é uma questão permanente. Você mudar o hábito alimentar. Então, em vez de focar em emagrecer X quilos, tem que focar em mudar o hábito alimentar. Ah, sim, é verdade. Então, em vez de emagrecer 20 quilos nesse ano, eu vou deixar de comer isso, vou trocar isso, fazer alterações. Exatamente. E aí vai te dar o resultado que você quer, né? Exatamente. É interessante a gente botar... E sem essa questão de um prazo. E as cobranças que a gente faz pra gente mesmo, por exemplo, de novo com a virada do ano. Mudou, a gente vai estar se cobrando. Eu não fiz nada no ano passado, eu passei o ano parada, eu tive um ano profissional ruim. Então, esse ano eu tenho que conseguir tudo que eu não consegui no ano passado, eu tenho que logo fazer tudo esse ano. Aí, a cabeça da gente não vai dar um nó também mais tarde? Com certeza, mas também somado à nossa cobrança, tem a cobrança dos outros sobre nós. Tem a cobrança também não só dos outros, aqueles que estão perto, mas de uma, vamos dizer assim, de uma cultura. Uma cultura. Que eu tenho que ser bem sucedido, que eu tenho que ser isso, que eu tenho que trocar de carro, que eu tenho que isso, que tenho aquilo. Então, isso tudo vai criar uma frustração. E quanto mais a sensação de frustração, mais perto do processo de depressão. Daí o Brasil ser um país de ansiosos e depressivos. É, um dos medicamentos mais vendidos são os ansiolíticos, né? O senhor, que é psicanalista, eu imagino também que durante a pandemia as coisas desaceleraram. E agora, devem estar voltando ao normal. Como é que esse novo normal, esse novo normal que todo mundo fala, a gente tem que se adaptar a uma nova realidade, a gente cria a nossa realidade. Como é que o senhor lida com isso no consultório e com as pessoas que buscam uma ajuda nesse sentido? Bom, na realidade, o que que tem acontecido, né? As pessoas saíram de uma situação dificílima, porque nós nunca passamos por uma situação que nós acabamos de passar. É verdade, nunca. E um detalhe, a mídia, ela criou uma sensação de mais dificuldade. Você olhar as pessoas morrendo, o número, quer dizer, uma rede de televisão passava praticamente 24 horas por dia falando no Covid, nas coisas ruins. Mostrando enterros coletivos. Exatamente. Então, isso cria uma sensação. O que que é importante? Por exemplo, como é que eu passei? Num primeiro momento, onde os atendimentos foram suspensos, eu comecei a criar grupos de estudos com os colegas psicanalistas pela internet. Sim. Então, de alguma forma, nós tínhamos um objetivo, que era o saber, né? À medida que nós percebemos, principalmente a partir da Itália, que os psicanalistas começaram a atender os seus pacientes online, nós também começamos a fazer isso. Então, a partir de um determinado momento, o número de pacientes que eram atendidos no consultório passaram a ser atendidos online. E outras pessoas procuraram atendimento. Então, o que que a gente fazia neste momento, né? Nós começávamos a permitir que as pessoas falassem, que colocassem as suas ansiedades, os seus medos, né? Se questiona, porque a psicanálise é muito mais questionadora do que diretiva. Então, no momento em que as pessoas começavam a sair daquela posição de ansiedade, começavam a ver uma luz no final do túnel. Então, essa é a questão. Hoje, por exemplo, de manhã eu estava lendo um site italiano, e eles estavam dizendo que, segundo o estudo que fizeram, você planejar uma viagem, te diminui o nível de ansiedade. Ah, então é por isso que eu não estou ansiosa, eu já vivo planejando viagem. Exatamente, eu também gosto, eu disse que eu gosto mais de planejar viagem do que da viagem propriamente dita. Mas dizem que o melhor da festa é esperar por ela, né? Porque depois ela passa tão rápido, mas a gente passa um tempão planejando, né? Isso dá essa aliviada mesmo? Com certeza, porque você está tendo um olhar para o futuro. E você sai do medo do desconhecido, que é a ansiedade. Mas aí a gente tem um problema, não dá para ter essa válvula de escape agora, né? Porque as viagens continuam com restrições, eu não diria proibidas, mas com restrições, principalmente para a Europa, para outros países onde normalmente a gente quer viajar, a situação para lá já não está boa demais. A volta dessa que chamam de segunda onda, ela não pode causar um certo desconforto para quem começou o ano assim, dizendo, o ano de 2020, 2021 vai ser melhor. Quando você começa o ano, você já entra com as novidades não tão boas de volta de casa, essa lockdown em vários países. E aí, como a gente trabalha isso? Na realidade, né, quando você planeja uma viagem, você não precisa planejar a data. Então, por exemplo, eu que gosto muito da língua italiana, até pela questão de família, né? Então, eu já descobri através de vídeos vários lugares que na minha, no meu planejamento, uma possível viagem eu vou conhecer. Você já está montando o roteiro, seria mais ou menos isso? Exatamente. Nós vamos falar sobre esses roteiros no próximo bloco, vou fazer um rápido intervalo, bem rapidinho mesmo, e a gente volta para continuar conversando sobre como manter a saúde mental em períodos conturbados como esse. Um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre janeiro branco, saúde mental com o doutor Ernesto Mandelli, psicanalista, e a gente estava falando da questão de planejar as viagens, e eu, claro, botei um balde de água fria dizendo que a gente está com restrições. Mas o senhor me falou de datas que não precisam ser prefixadas, vamos dizer assim. Quando nós voltarmos a poder viajar, nossa ideia é fazer uma viagem assim, assado, assado. E fazer um roteiro, pesquisar hotéis, tudo isso é importante para você ter um objetivo lá na frente. E isso diminui o desconhecido. Então isso vai ajudar na saúde emocional. Entendo. Não precisa ser só uma viagem, uma reforma da casa, a troca do carro. Quer dizer, você pode ter várias atividades que você planeja sem ter uma data e necessariamente sem ter a obrigação de cumprir a curto prazo. Então, pelo que eu entendi, o planejamento, quer dizer, planejamento de atividades que te dão prazer, de coisas que te dão satisfação, elas são boas para a nossa saúde mental? É, porque na realidade nós gastamos duas energias em toda atividade. A energia física e a energia emocional. A energia emocional, nós normalmente repomos à noite, quando nós sonhamos. Porque os nossos sonhos são desejos que nós temos inconscientes que se realizam no sonho. Então, isso faz com que a gente recarregue a energia emocional. Se você tem, ao longo do dia, atividades que te causam prazer, você cria mais energia emocional. Então, no momento que você cria, planeja algo que você gosta, você está criando uma energia emocional, uma reserva de energia emocional. Entendi. Agora, se você tem um trabalho que é desagradável, se você tem um relacionamento que é difícil, que é frustrante, você vai gastar mais energia emocional do que recorrer. A energia, não é isso? Exatamente. Ah, entendi. Mas, com relação ao Brasil ser considerado um país de pessoas ansiosas. Da outra vez, o senhor me fez uma explicação entre ansiedade e angústia, que são coisas diferentes. Mas, eu falo menos com os ansiosos, que eles já sofrem antes das coisas. Essa experiência que o senhor está tendo agora de volta da clientela, dentro do seu consultório, o senhor diria o quê? Ela foi exacerbada? Ela se manteve no nível? Ela foi exacerbada. Porque a nossa característica, talvez por ter passado longos anos sem, naquela inflação maluca que a gente viveu, se perdeu muito desse hábito de ter planejamento. Então, o fato de você viver o dia de hoje, que é uma característica de muitos brasileiros, ele é o motivo para não ter um objetivo. E isso faz com que aumente a ansiedade. E agora, isso ficou mais claro ainda. Mas, viver esse objetivo deve ser mesmo muito complicado. É frustrante. É frustrante. E quando a gente fala, viver sem objetivos, aí você pensa num monte de pessoas que perderam empregos, num monte de gente que não consegue a recolocação depois de perder esse emprego, algumas vagas que foram extintas, que não tem mais jeito. Aí sim, a gente pode até justificar essa ansiedade? Você sempre tem uma explicação para a ansiedade. Justificar é difícil, né? Porque é tornar justo a ansiedade. É, não, explica, mas não justifica. Exatamente. Mas explicar a ansiedade, sim. Por exemplo, para a maioria dos homens, o desemprego é um grande gerador de ansiedade. Para as mulheres é aquela coisa de você não saber o que o amanhã lhe reserva. Então, as nossas rotinas, elas nos dão uma sensação de segurança. que isso faz com que a ansiedade tenha um nível contido. Mas quando se perde o emprego, principalmente o homem, né? Porque a mulher tem tripa, quadruma, quíntupla jornada de trabalho. Ela, além de ser profissional, ela é a dona de casa, é a gerente, é a mãe, é a esposa. Ela perde o emprego, mas de alguma forma ela está focada em outras coisas que vai diluindo, vamos dizer, essa ansiedade. Exatamente. E o homem, ele está focado no trabalho, né? Exatamente. Perder o emprego deve ser mesmo terrível. Para o homem é muito difícil. E agora, com 2021, você acha que acendeu, assim, aquela luzinha lá no fim do túnel, a gente tem a possibilidade da vacina, não sei quando ela vai chegar aqui, mas nós vamos ter uma vacinação, se Deus quiser. Essa perspectiva de melhoria nessa qualidade de vida que a gente vem tendo, isso dá um certo ânimo? Com certeza, é a esperança, né? Nós não conseguimos viver sem a esperança, né? De esperar um futuro melhor do que o que nós temos. Então, essa questão da vacina, mesmo com toda a polêmica que ela tem gerado aqui no Brasil, não gera em outros lugares, mas aqui gera, né? Até isso, não pode trazer esse sufoco, assim, de, meu Deus, quando é que vem, todo lugar já está vacinando, e aqui não chega nunca, a gente sabe que vai chegar, mas não sabe quando. Com certeza, né? Você fica... E aí entra a questão da mídia, né? A mídia nos mostra os outros lugares que estão... E nós aqui estamos sem. Então, isso aumenta o nosso nível de ansiedade, de insatisfação, de polarização entre as ideias, como nós temos cada vez mais forte, como nós vimos lá nos Estados Unidos, né? Então, essa polarização também é um resultado de um problema de saúde emocional. Porque eu vejo no outro, ou o meu inimigo, né? Ou alguém que é o meu parceiro, o meu amigo. Então, é o que diz Lacan, quando nós amamos a nível do imaginário, quem é igual a mim, eu amo. E quem é diferente, eu odeio. Tipo, quem não está comigo, está contra mim. Exatamente. Não está só do lado, não. Ele está contra mesmo, né? Quando a gente diz que a pandemia, de alguma forma, vai tornar todo mundo diferente, que a gente vai sair dessa situação... Não digo melhores, mas diferentes. O senhor acredita nisso? Acredito, porque o nosso mundo conhecido, ele foi abalado. Então, muita gente, nesse sufoco, ele está pensando em algo diferente. A própria mídia, nesse programa que você está fazendo, ajuda as pessoas a se conscientizarem do que elas precisam para melhorar a qualidade de vida delas. Então, é importante, né? E a questão, por exemplo, a vacina, tão rápida que foi feita. Se nós não tivéssemos tido a pandemia, os países... Não teria processos... Exatamente. Os países não teriam investido a quantidade de dinheiro que investiram e a tecnologia usada para criar a vacina de uma forma tão rápida. Então, toda... E o ideagrama chinês nos mostra isso, né? Que o mesmo símbolo de crise, se virado, ele é... Do CRI, da efetividade. Mas, engraçado, o senhor falou isso aí. A vacina veio num tempo recorde, porque houve um empenho maior, uma destinação de verbas maiores. Isso para pessoas, vamos dizer assim, positivas. Mas tem gente ainda que diz assim, essa vacina feita em tão pouco tempo, isso não é confiável. Eu não vou tomar porque eu posso virar um jacaré. Quer dizer, uma mesma situação que serve de benefício para um, ela pode mexer com a cabeça de outro. Com certeza. Aí vem aquela questão de mexer com a cabeça de quem não vai buscar informação. Quem compra informação de uma fonte só, e aí ele entra nesse processo. Aí é que nós temos essa polarização no Brasil. Quer dizer, vamos virar jacaré. Vamos virar jacaré, essa foi demais. E o pior é que às vezes você ouve isso de alguém que trabalha com a saúde, que de alguma forma entende como acontece o processo, porque a pessoa minimamente informada, ela sabe exatamente o que está acontecendo. Precisa só de um pouquinho de informação para você ver. Mas quando você vê pessoas assim, que você, esclarecida, diz assim, não, não confere uma vacina que foi feita em tempo recorde. Uma vacina leva 5, 10 anos para ser produzida, para ser testada, e os efeitos podem ser piores do que os benefícios. Aí você fica se questionando assim, será que a gente está passando informação errada? Será que a gente está pegando informação errada? Porque que é coisa que para um, acho que é a cabeça mesmo, né, doutor? Para um funciona de um jeito, para outro funciona de outro jeito, completamente diferente. De qualquer maneira, por exemplo, no nosso primeiro ano de vida, é importante para nós sermos otimistas ou pessimistas. Então, você ser um otimista, aquele que você olha para um problema e busca uma solução, esse é otimista. Então, isso se forma na estruturação emocional do primeiro ano de vida. Agora, aquela pessoa, né, que vê um problema e vê outro problema atrás, também nesse primeiro ano de vida, na relação dela com a amamentação, também ela criou esse pessimismo. E ela vai levar isso o resto da vida, se ela não se tratar. Quer dizer, vê uma solução, vê a solução de um problema, mas nessa solução... Ela vê outro problema. Ela encontra um outro problema, né? É complicado mesmo, né? Eu acho que, só para a gente resumir, acho que nada mexeu mais com a nossa saúde mental do que a pandemia. Com certeza. E aí é aquela coisa, tanto pode ter sido para alguns, para piorar a qualidade de vida, mas para outros, para aqueles que encontram, que buscam soluções, esses, a pandemia ajudou a dar um up na vida. Como nós somos otimistas, o senhor vê 2021 de uma forma boa? Eu vejo de uma forma boa. Por quê? Porque eu estou trabalhando para que tudo isso aconteça. No momento em que eu puder ser vacinado, né, porque nós parece que nós vamos começar a partir dos 75. E como eu ainda tenho 69, eu tenho que esperar a segunda etapa, né? Mas eu espero. A gente vai começar com os mais idosos, né? Tem que esperar aquele escalonamento da tabela para a gente poder ser vacinado. Mas o que importa é que ela deve chegar, ela vai chegar e nós vamos também chegar até ela, né? Como os outros países, países que já estão numa segunda etapa da vacinação, né? E a gente ainda está discutindo aqui a compra de seringas, agulhas e afins. Olha, Doutor André, mas é sempre bom conversar com o senhor para esclarecer esses assuntos, que às vezes parecem tão corriqueiros e eles acabam gerando tanto atropelos na nossa saúde mental que a gente não sabe por que chega lá no fim do dia do jeito que chega, né? Exatamente. A gente chega esgotado, exausto, né? Às vezes insuportável, porque não é a gente que se aguenta, né? E ainda mais quem convive com a gente, né? Chegar a gente em casa irritado, de mau humor. É verdade. E aquelas pessoas que já acordam de mau humor, aí é pior a gente. Eu não vou falar um dia só sobre mau humor, porque essa é uma praga, realmente. Essa é uma praga. Mas, Doutor Ernesto Mandelli, mais uma vez, muito obrigado por essa conversa, por essa participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de falar para os telespectadores, para os maranhenses, que existe, sim, essa possibilidade de nós melhorarmos a nossa saúde emocional, nossa saúde mental. Tudo que nós precisamos fazer é ter exatamente essa visão de mundo, uma visão de mundo otimista, de buscar encontrar soluções em cada problema que nós temos na vida. Com toda certeza. Eu acho que se a gente ver tudo bom, já é meio caminho andado para as coisas serem boas mesmo. Aí, pensando nisso, a gente diz para você um bom dia, que esse dia vai ser bom, a vacina vai chegar, nós vamos ficar imunizados, imunizados e 2021 vai ser realmente muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E você já sabe que esse conteúdo todo fica à sua disposição no nosso site, você acessa a hora que você quiser, porque está tudo lá bonitinho na nossa grade para você. E, só para lembrar, todo dia eu estou aqui, oito e meia, esperando você, tá? Tchau. Tchau.